Um lugar de paisagens extremas, onde a natureza é tão grandiosa que a presença humana quase passa despercebida. E o tempo ali parece até passar mais devagar. Este é o novo destino de Álvaro Garneiro. O 50x1 chegou num dos arquipélagos mais isolados do planeta. E você vai ver agora o que a TV brasileira nunca mostrou. Bem-vindos às Ilhas Farrell. O arquipélago fica em pleno Oceano Atlântico Norte entre a Escócia e a Islândia. Mas é considerado parte da Dinamarca como território autônomo, com bandeira e língua próprias. São ao todo 18 pequenas ilhas de origem vulcânica, localizadas a uma curta distância uma da outra. O que mais chama a atenção ali são os chamados fiordes, esses profundos vales rojosos inundados pelo mar. E também as falésias gigantes, as maiores da Europa, que marcam as engostas das ilhas. Com um território tão acidentado, as ilhas abrigam apenas 49 mil moradores. Ou seja, praticamente toda a população caberia dentro da Arena do Corinthians em São Paulo. Os vilarejos, para lá de tranquilos, mais parecem saídos de um filme. Uma das marcas registradas aqui das ilhas Farrell são esses telhados gramados. Os chamados telhados verdes são para manter o aquecimento dentro das casas. Isso porque as ilhas Farrell ficam próximas ao Polo Norte. Por isso faz frio o ano todo. A temperatura varia entre 0 grau no inverno e 11 graus no verão. Só não atinge médias negativas por causa da corrente marítima do Golfo do México, que leva águas quentes à região. E é exatamente nas águas que se esconde o segredo da maior riqueza das ilhas Farrell, a grande variedade de peixes. A pesca de espécies como bacalhau e salmão, por exemplo, garante o sustento da população. Pelo menos 95% de todo o dinheiro que entra nas ilhas Farrell vem da exportação de peixes para o mundo todo. O Álvaro foi conhecer uma empresa que se especializou na aquicultura, ou seja, na criação de salmão em cativeiro. Ela fica em Faga, a terceira maior ilha do arquipélago. Gente, as Ilhas Farrell são conhecidas como os melhores produtores de salmão do mundo. E hoje, juntos, nós vamos conhecer todo o processo de produção do salmão aqui. Eles são tão rígidos e tão focados na parte de higiene que nós vamos entrar aqui num lugar da fábrica agora que nós vamos trocar de roupa, botar sapato, macacão, que faz parte do processo todo. Limpinho. E agora vamos entrar. Isso aqui é um berçário onde tudo começa. Todo o outono, a empresa induz a desova e a fertilização do salmão em incubadora. Depois, com cerca de um mês de vida, os peixinhos são soltos em grandes tanques de água doce. Eles recebem ração especial. Ficam ali com luz, temperatura e oxigenação controladas para se desenvolver e ganhar peso. Apesar de muita gente pensar que o salmão é um peixe de água salgada, na natureza ele segue para rios na época da reprodução. E só quando os vilhotes de peixe estão mais velhos, é que eles migram para os oceanos. Nessa empresa, o salmão recebe uma ajudinha no processo migratório. 18 meses, quando ele já está com mais ou menos 500 gramas, eles vão por esses tubos aqui, eles saem da água doce e voltam para o mar. Os tubos deságuam em caminhões tanque que levam os peixes para a segunda etapa da vida deles. De barco, eles são transferidos para o oceano, para grandes fazendas marinhas. O Álvaro vai conhecer uma delas. Isso aqui é uma roupa de segurança e também de frio. Ela flutua. Caso você caia na água, você fica boiando. Vamos entrar aqui. Repare que os cativeiros são gaiolas flutuantes, completamente cercadas por redes. Isso para evitar o ataque de predadores naturais. Equipamentos automáticos fornecem ração em pleno mar. Esse tanque aqui tem 100 mil salmões. E toda essa fazenda aqui, todos os tanques que vocês estão vendo, um milhão e meio. É peixe avesso. Agora, e o barulhinho que a gente escuta da ração é o dia inteiro. Das oito da manhã às quatro da tarde eles estão sendo alimentados. Esse é o maior custo da produção de salmão, é a alimentação. Diferente de muitos produtores mundiais, essa empresa da ilha não faz uso de hormônios para acelerar o crescimento dos peixes e reduziu bastante a quantidade de antibióticos para combater doenças típicas. Isso graças a um peixinho do Ártico, que passou a ser transferido artificialmente para os tanques. Todo produtor de salmão tem um desafio, isso já é conhecido, que chama-se o piolho do salmão, que é um problema na pele do salmão que ele fica grudado. Os noruegueses descobriram um peixe que se chama lampfish. Ele vai lá e ele se alimenta desses piolhos do salmão. Quando os peixes completam dois anos e meio nas fazendas, eles são finalmente capturados e abatidos. O Álvaro voltou à terra firme para conhecer a fábrica de processamento. Vamos dar uma volta agora aqui, ó. Depois da primeira limpeza manual, o processo é quase todo automatizado. Máquinas retiram a cabeça, as espinhas e dividem os filés. O salmão já sai cortado por ali. E o que as moças estão fazendo ali, elas estão ajustando para dar a perfeição do porte. E depois ele vai para a caixa para ser vendido. Dali o salmão faroê sai pronto para ser enviado para todas as partes do mundo. E conquistar novos paladares. A próxima parada do 50 Burum é a ilha de Borui, no norte do arquipélago. Mais especificamente o porto de Klaxvik. O Álvaro vai conhecer o esporte que é a grande paixão nacional, o remo. Mas aqui a competição é um pouco diferente daquelas das Olimpíadas. Trata-se do remo oceânico, feito em barcos de madeira construídos à moda antiga. Exatamente como os barcos que os colonizadores vikings usavam para viajar de uma ilha faroesa para outra, mais de mil anos atrás. O Álvaro foi conferir o primeiro dia do Campeonato Nacional de Remo. São três modalidades, as crianças, os adolescentes e os adultos. E é o dia inteiro. E você vê que os barcos, eles têm um brilho muito especial, porque é feito com a pintura de carro. E quanto mais brilho, mais polido, mais rápido eles andam. Conseguir autorização para instalar uma pequena câmera num barco é um sufoco. Se colocar um pouquinho mais de peso, é como se fosse um pesadelo. Uma única equipe concordou em levar a câmera do 50 por 1. É essa aí, do barco azul, chamada NUR. Levar um viajante em um desses barcos, então, nem pensar. Por isso, o Álvaro vai pegar carona numa lancha para conferir as provas de pertinho. O lugar é maravilhoso, como se estivesse sendo abraçado pelas duas montanhas. Lindo. E aqui, olha lá, vai começar agora a corrida. Largada, olha lá, olha a largada. Uhul! Olha que espetacular, olha a pressão. Existem as baterias femininas e as masculinas para cada modalidade. As provas variam em extensão, de mil a dois mil metros. E também são específicas para diferentes tamanhos de barcos, de seis a dez remadores. Mas o técnico, também conhecido como timoneiro, que grita para orientar e sincronizar o movimento dos atletas. O timoneiro também é responsável por corrigir o trajeto, quando um juiz alerta que o barco saiu do rumo. O número 10 aqui e mais para a esquerda. O nervosismo também atrapalha. A prova da equipe que está com a câmera do 50 por 1 teve de ser interrompida. Olha aqui, caiu o flare aqui. O que aconteceu aqui? Você viu que teve o flare, caiu na água, parou a corrida. Porque um acabou saindo antes, queimou a largada. Então vai ter outra largada, vamos voltar. A corrida recomeça. E os meninos da equipe Nur largam muito bem. Estão empatados na liderança. Gente, emocionante, emocionante. O nosso time aqui, que está nessa câmera, está aqui no azul. A velocidade da lancha dos juízes é tanta para acompanhar os barcos, que o boné do Álvaro sai voando. A equipe Nur terminou a prova em terceiro lugar. Um feito importante para os meninos. O campeonato faroês não tem validade internacional. Mas dali já saíram remadores que ganharam destaque no mundo todo. A remadora Katrin Olsen é uma delas. Depois de vencer duas vezes o campeonato nacional, ela se mudou para a Dinamarca. E foi convidada para participar das Olimpíadas de 2008, ao lado da equipe de remo dinamarquesa. Katrin foi a primeira atleta faroês a conseguir esse feito. O remador Livar Nistead também venceu várias vezes o campeonato nacional faroês, antes de bater cinco recordes mundiais no remo oceânico. Ele, por exemplo, atravessou com outros remadores os oceanos Atlântico Norte, Atlântico Sul e Índico. Essa é a última e a mais importante categoria. São barcos maiores, você vê que só tem quatro times. Uma categoria mais profissional. Agora vai largar, ó. Um, largou. Bum. Essa agora, os caras vão voar baixo. Olha lá, olha lá. Olha a velocidade. É impressionante. Os remadores mais parecem máquinas. Mal dá para entender o que está acontecendo. E a equipe do barco amarelo e preto já cruzou a linha de chegada. Os caras ganharam o amarelo. Eles tiram a camisa para comemorar. É o calor da vitória, apesar do frio de 10 graus. E também uma tradição dessa equipe. Que celebra o feito do mesmo jeito que nós, brasileiros, comemoramos um gol no futebol.